Na tarde de ontem, representantes do Comitê Olímpico do Brasil estiveram em Cascavel. A visita foi para conhecer a cidade que é candidata à sede dos Jogos Escolares da Juventude Nacional, que acontece em setembro. A agenda dos representantes do Comitê Olímpico gira em torno de reuniões e visitas às praças esportivas de Cascavel. O município concorre com outras duas cidades de Santa Catarina, Blumenau e Joinville. A prefeitura que aceitar e obedecer todos os critérios irá sediar a etapa regional dos Jogos Nacionais Escolares, que recebe atletas de nove estados diferentes. Para ser selecionada, Cascavel precisa seguir três itens da lista. O primeiro deles e um dos mais importantes é uma boa estrutura em rede de hotéis e também preços acessíveis. É necessário também ter 12 ginásios para abrigar as competições e que possam ser utilizados simultaneamente. Um outro fator é relacionado ao transporte. Para isso, a prefeitura precisaria fazer uma licitação e investir 200 mil reais para alugar coletivos e conseguir transportar os atletas dos hotéis até os locais das competições. A gente tem parceiros da iniciativa escolas, universidades e a gente já foi, buscou, já fez todas essas tratativas para que a gente possa contemplar. A visita deles aqui é a gente apresentar a nossa cidade, mostrar que a gente tem condição, envergadura para realizar grandes eventos. A contraproposta do Comitê Olímpico do Brasil é de 800 mil reais, dinheiro que fica na cidade por meio de hotéis e restaurantes, já que o COBE custeia estas despesas dos mil atletas que devem participar da competição. Não há repasse nem de um lado nem de outro. O que há são contratações de rede hoteleira, arbitragem, premiação e eles com uma contrapartida de transporte interno em exceção dos locais. Caso algum ginásio necessite de adequações, fica a cargo do município qualquer medida. O resultado da seleção será divulgado em março. Já as competições ocorrem no mês de dezembro, entre os dias 2 e 6. São quatro modalidades, basquete, handebol, vôlei e futsal.